Nós estamos aqui na casa da mãe do Cauã, onde a gente tem essa ótima notícia, depois de mais de 40 dias, a gente acompanhando esse caso, esse drama, mas acima de tudo com muita fé, desde o começo, desde a primeira vez que eu conversei com essa mãe, a fé dela chega a realmente mostrar que tudo isso vale a pena. Uma mãe que não desistiu, uma mãe que acreditava, uma mãe que tinha consciência da gravidade, uma mãe que em nenhum momento acusou ninguém, mas uma mãe que o tempo todo estava preocupada na recuperação do filho. E essa fé tão grande que ela moveu montanhas, e um caso que era até então grave, hoje é revertido graças a esse amor e, claro, ao trabalho de toda a equipe médica, que se empenhou muito para que o Cauã voltasse para casa. E hoje é o grande dia. Nós estamos aqui na casa do Cauã, olha quem está aqui atrás de mim, Cauãzinho já sendo, dá tchau Cauã, dá tchau para todo mundo lá. Olha aí o Cauã, graças a Deus está bem, vai passar por um período de adaptação, de tratamento, e aquela do lado dele, olha a mãozinha lá, é a Kathleen, a melhor amiga do Cauã, que fica o tempo todo ao lado dele aqui, estava esperando muito por esse momento, daqui a pouquinho nós vamos conversar com eles dois, o Cauã está aqui já sentadinho em casa, que é onde ele mais queria estar. Eu vou passar aqui na frente para conversar com essa mãe. Hoje é o dia que se crava a vitória. Hoje é o dia da gratidão, hoje é o dia do testemunho, da minha fé, que Deus sempre me deu. Obrigada. Agora, mãe, é realmente emocionante a gente que tem filho ver tudo isso, porque você acompanhou de muito perto. Eu gravei com você, eu me recordo, bem no comecinho, você com essa fé inabalável, e acreditando nesse retorno do Cauã para casa, como hoje está acontecendo, né? E aí eu vejo alegria nos teus olhos, porque está aqui, eu sei que você estava preparando um cafezinho, que não deu tempo ainda hoje, porque foi corrido, mas ver o teu filho aqui, a partir de agora, com todo esse processo de adaptação de novo, de conseguir voltar a aprender coisas simples, mas é um recomeço que vale a pena. É uma nova vida, é uma nova fase, a qual Deus me deu a oportunidade de ter meu filho de volta, né? Como eu disse lá no início, veio gravar aqui em casa, e eu chorava muito, porque eu queria ver meu filho calçado no sandálio, e, portanto, ele está, e eu pedi ao Senhor que eu queria ver meu filho voltar, subir as escadas, calçar a sandália, e ver ele nesse sofá. Então, Deus honrou a minha fé e a oração de todos. Agora, foram mais de 40 dias difíceis, né, mãe? É, eu não sei se hoje é 41 ou 42, né, porque a gente, num hospital, a gente perde a noção do tempo, mas é isso aí. Agora, mãe, me conta quem que é essa princesa que está aqui ao lado. Essa é a Ketley, a amiguinha do Kawan, desde bebezinhos, né, eles são amiguinhos. Há três anos eu já moro aqui no Jardim América, aí eles se reencontraram. E ela é minha vizinha, é... Você falou pra mim que quando ela não está aqui, ele está lá. Isso. Geralmente, todos os nais de semana, a gente está na casa dela, que é aqui na esquina. É na escola, nas pracinhas, é no restaurante Batacrã, que eles gostam muito de ir pra comer, brincar. Mãe, como é que vai ser daqui pra frente? Porque a gente sabe que tem um processo lento, né, nessa readaptação, nessa nova vida. Então, daqui pra frente, eu não tenho muito o que dizer, porque são coisas que eu ainda não sei como vai acontecer, né. Eu não sei como vai ser a desenvoltura dele, mas, no momento, é cuidar dele mesmo, né, permanecer em casa com ele. Deixa eu bater um papo aqui com os dois. Posso sentar aqui do lado de vocês? Deixa eu tirar aqui pra eu sentar aqui com vocês. Esse tanto de carrinho é seu, Cauã? Não. É, mostra aqui os carrinhos do Cauã. Olha só que bonitinho, o branquinho, olha. E aqui tem muita coisa dos bombeiros, porque ele é apaixonado, naturalmente. Então, é por isso que ele está no bombeiro... Miren. Ó, ó a medalhinha de guerreiro dele aqui, ó. Ó. Essa aqui... Parece um troféu. É a medalhinha de guerreiro dele. Olha que coisa linda. E aí, deixa eu te falar, é uma medalhinha aqui de guerreiro dele. Agora, branquinho, nós estamos aqui conversando com ele e ele fica mandando a mãe... O que você quer que sua mãe mostre? Mostra bem os brinquedos. Os seus brinquedos. Vai mostrar os brinquedos dele, ó. Aqui, ó. Esse é quem? Esse é o Lima. É o bombeiro Mirim Lima. É o bombeiro Mirim Lima. Agora, deixa eu sentar aqui pra conversar. Ele fica o tempo todo, branquinho, dando ordem na mãe aqui, ó. Mãe, mostra isso. Mãe, mostra aquilo. E a gente vê que ele está muito bem, né, diante de tudo que ele passou. O que você quer que sua mãe mostre? Chaneca. Chaneca. Agora, você gostou de voltar pra casa? Sim. Gostou muito? Sim. Quem é essa aqui do seu lado? Ketley. Ela é o quê? Melhor amiga. Sua melhor amiga? Sim. É? Você gosta muito, dava, tava com saudade dela? Sim. Tava? Agora, Ketley, eu vejo que você não desgrudou dele nem um minuto. Olha a mãozinha da Ketley aqui com ele. Ele é seu amigão. É. Na escola, quando ele ficava sozinho no recreio, eu via, eu já ia ficar com ele. É? Você gosta muito dele? Sim. Melhor amiga. Melhor amiga? Melhor amiga. E como é que é ter uma melhor amiga dessa aqui, bonitona, desse jeito, e corintiana? Corintiana. Tosse pra corintia. É? E você tosse pra quem? Corintia. Corintia também. Corintiana também. Aí a amiga vai junto, né, Ketley? É. O que você mais esperava no dia como esse? Ver seu amiguinho? É, eu tava esperando ver ele ontem, né? Mas aí não deu, aí eu fiquei toda ansiosa. E hoje, como é que foi quando você encontrou com ele? Hoje foi muito bom. Foi? Foi. O que você queria falar pra ele quando você encontrou com ele? Eu queria brincar com ele, sabe? É... Que ele fosse lá pra minha casa. É? É. Você se emociona? Por quê? Porque eu amo ele. Porque ele é meu melhor amigo. É? Não chora. Não chora. Ele tá falando. Não chora. Ele é forte, né? Agora é um homem de alegria, né, Ketley? Sim. É bom ter ele aqui, né? É muito. É muito bom, né? Muito. Olha a mãozinha. Mostra o detalhe aqui. O Carlão teve que ajoelhar aqui, tá pagando as penitências dele, mas tá mostrando aí. Carlos, o Carlos tá vendo aqui esse detalhe que eu tô vendo. E é uma imagem muito forte, viu, Branquinho? Porque a gente mostra aqui a resiliência, a fé de um menino que passou por um momento difícil. Mas tá aqui, ó. Esse aqui é o guerreiro que nos traz exemplo de vida. Ele tá bem. Claro que a gente vai acompanhar esse processo de evolução do Cauã. Mas aqui, ó. É uma vida nova. Daqui pra frente, Branquinho, é muita esperança, muito amor, muita fé isso aqui. E levando como exemplo também essa mãe, que é uma guerreira que nós estamos acompanhando desde o primeiro dia, que nunca perdeu a fé. E sempre falou de forma positiva. E o resultado dessa fé tá aqui, ó. Ninguém vai chorar mais, né? Ele tá aqui dizendo pra mim. Não chora. Não chora. Não é pra chorar, não. Não é pra chorar, não é pra chorar. Não é pra chorar. Que alegria. Não é pra chorar. Diz. Boa noite, Branquinho. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.